A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Mr. DJ, come on, hey Mr. DJ, a festa é hoje à noite E a galera quer dançar, pode tomar Mr. DJ, a noite toda, todo mundo Ao fim de se encontrar, come on, hey Yeah, come on, DJ Mr. DJ, hey, yeah Mr. DJ, yeah, yeah Mr. DJ, hey Mr. DJ, come on, hey Yeah, come on, come on Mr. DJ, ah, ah A galera quer dançar, pode tomar Muda-se pelo ar Pode rolar, oh, 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 oh A noite nunca acabar, hey Mr. DJ, olha a gente pra dançar Yeah, yeah Quero suar Yeah, yeah, come on, hey Mr. DJ, yeah Quero enloquecer Mr. DJ, DJ, hey Mr. DJ, conferences,angen para tomar Muda-se pelo ar Jamifes tu da mante Não vai acabar Galera! Hey! 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 Põe a gente pra cantar Quero soar O povo todo temer Quero enlouquecer Espera a noite Põe a gente pra cantar Yeah! Põe a gente pra cantar 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 UmSty Põe a gente pra cantar Naro é mais antigo, ele é guaguaiá E o cheiro é que bate, bate Pro irmão mais novo, Jovalu Aê, aê, aê O serimante, o guerreiro Quero dizer ser o fianção A uma errante, linda, negra Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O tambor anunciava a fritinha Ai, o cinturão, o nosso homem derrachou E aê, 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 aê Cheia, 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 cheia E o cheiro é que bate, bate, ia, ia, ia Pro irmão mais novo, Jovalu Aê, 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 aê Clareou, 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 clareou Tambor, 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 rei Uh, raios e trovões pro jovem rei da dor Uh, yeah, yeah Raiou, relantejava Uh, tambor, anunciava Uh, raios e trovões Ah, 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 ah Clareou, relantejava O tambor, anunciava Uh, raios e trovões Raios e trovões Ah, 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 ah Clareou, 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 clareou Tambor, 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 rei Uh, raios e trovões Oh, raios e trovões pro jovem rei da dor Uh, ah, ah, ah Clareou, 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 clareou Tambor, 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 rei da dor Uh, raios e trovões pro jovem rei da dor Valeu, valeu